Vamos dar uma olhada Ali já consta como Se estivéssemos online Transmitindo Sobre as frequências da internet Bom pessoal, o que eu queria dizer Eu fui interrompido antes Eu estava fazendo um negócio E na real Acabei Sendo interrompido Vamos agora dar um acompanhamento No canal Para ver os acontecimentos Nós estamos aí E eu não sei Engraçado que parece que Eu continuei a transmissão Que eu não estava Então aí pessoal Estamos transmitindo de novo online Vamos compartilhar aqui Para poder Fazer a transmissão acontecer O Brasil não é Para amadores Isso aí Agora dou um espaço Aqui Boto Alive 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 do Edu Pô não Saiu meu V aqui Qual é que é sacanagem Tá Tá Vou botar livre e grande Na maiúscula Aí Deu Livros Estamos aí online Agora transmitindo Para a segunda Vida A outra Eu vou ter que tirar Aqui Porque Bacaninha Então tá Estamos transmitindo Aí online Aí eu vou Falar sobre os acontecimentos Que antes de mais nada Deixe o like Se inscreva no canal Eu estou aí Botei Uma cara Mais Abrasileirada Aí no canal Pá Fiz uma conta Escrevi errado No nome da conta Agora eu Tá Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Nós estamos aí Escrevendo Vamos lá Bom As pautas Que eu vou tratar Hoje São as seguintes Agora nós vamos Comentar realmente Sobre o que está acontecendo E o que eu deixei de falar E o que não foi comentado Primeira coisa aqui Que eu dei uma olhada Que eu dei uma escrevida Que eu não pude comentar Essa semana Porque eu estava Bem Preso aí Nas situações Que eu estava fazendo Aí que eu tenho As minhas coisas E a minha vida Não é só a internet Também Eu tenho que fazer É que Bom Foi Passada aí Essa semana Que teve o fato De Leonardo DiCaprio Seu DiCaprio Ficou meio De cara Com as queimadas Na Amazônia Eu vou dizer Queimadas Tem tudo quanto é lugar Os Estados Unidos Estão queimando Um horror Uma barbaridade Eu acho que ele Podia dar uma ajuda Lá para o quintal De casa E Ele está muito Preocupado com aqui Só que eu acho Que tem alguém Pintelhando no ouvido dele Por causa Que é uma realidade Que eu vi o ministro Falando Ele sabe a quantidade De parques E tudo E regiões Dividida por hectares Até Está pedindo ajuda Para as pessoas Para as pessoas Ajudarem O que acontece Que as queimadas Aqui Que tem Principalmente Aqui No Brasil Isso é É bem relevante Ao ponto Assim que Nós temos que ver Que muita coisa É Fruto De Garimpeiro Fruto De Pessoa Que está empreendendo Até que queima Para depois Poder plantar E Fora As queimadas Ao natural Eu andei dando uma olhada Lá no INPE Aquele Veículo De comunicação Que eles Protegiam E para mim Pelos dados E os números Assim Não é O pior ano De queimada O pior foi 2017 E Por exemplo Os números Eles estão Mais ou menos Regulando Assim Na medida Qualquer pessoa Pode entrar Você pega Entra lá Entra nos dados Esperar para ver O próximo mês Que estão dizendo Que vai ocorrer Eu acho que Eles fecham Por mês Então vamos ver Como é que vai Fechar esse mês Se fechar Se fechar Do jeito Que estava antes Aí fica Parecendo Loro Se não fechar Eu vou comentar Aqui Mas eu vou dizer Antes de mais nada Eu Prezo pelo caminho Da verdade Então Vamos a outro ponto A outro ponto É que hoje Por exemplo Eu li Que eu fui informado Me informei Foi essa Eu agora O que O presidente Não vai dar Arrego Para o pessoal Das igrejas Vai ser cobrado O que estava Sendo devido Então Para muitos Que falavam Que diziam Que isso Não aconteceria Principalmente Eu vi o pessoal Que é o pessoal Que é contra Entendeu Falou muito Não Que Ele não vai tomar Promesidência Que não sei o que Eu até me surpreendi Talvez eu achei Que ele deixasse passar Alguma coisa Ou Não comentasse Não falasse Não sei Não sei como é que funciona Esse processo Mas Foi vetado Foi vetado Por Bolsonaro O perdão das dívidas Das igrejas Avaliado Em um bilhão Muitas pessoas Estavam esperando O acontecimento Para já dizer Que ele não Que ele ia deixar passar E não ia vetar Então ele Veta o perdão Então ele não deu o perdão Não perdoou as igrejas E as igrejas vão ter que pagar A princípio É isso que eu vi É isso que está aqui E eu acho que o pessoal Esperava muito Que ele pegasse E perdoasse A dívida das igrejas Ele não fez isso Eu acho que foi uma Baita atitude Eu sei que O pessoal da igreja Vai ficar de cara Eu achei muito engraçado Que o fato lá do Tal do Whindersson Whindersson Naquele Aqui do Youtube Conhecido Eu achei o fato engraçado Que ele Comentou E disse que Bolsonaro é culpado Pelo fato Da mulher botar Aguanta Tudo bem Ele está levando Fazendo Na brincadeira O que eu achei Engraçado Também assim Na TV É o fato de Falar assim Ditador comunista 26 anos 26 anos no poder Teve 80% De votos A favor Cara O povo está Tão satisfeito Assim O povo está Protestando Todo final de semana E estão Querendo me dizer Que Há uma satisfação Nisso Eu não sei Essa história Está muito Mal contada Sendo que Todo final de semana Ele manda Prender gente E a oposição A maioria Teve que sair De lá Porque os caras Estão mandando Para ele A oposição É um Parâmetro Muito estranho Muito estranho Assim Para Quem não se diz A favor da democracia Que nem Ele anda falando Aí No meu caso Eu acho Que é uma Baita mentira Seguimos Seguimos De pautinhas Vamos para uma outra Aqui Que eu até vou ver Aqui Que é Uma das pautinhas Cara Hoje eu vi uma coisa Que eu não achei bacana Eu particularmente Eu Não achei legal O pessoal Que Que Entre E olhe Mas eu achei Que não é legal Eu recebi Recebi Por exemplo Aqui Cara Sobre aquele vídeo Eu já tinha comentado Semana passada Acho que não falei Semana passada Foi antes da semana passada Eu já tinha Comentado E agora O pessoal Subiu a tag Do Pedoflix Pedoflix Cara Pô Eu não achei bacana Assim Do meu ponto de vista Eu acho que Eu tenho uma filha Minha filha tem quase a idade Daquelas gurias que dançam A minha filha tem Uma mentalidade infantil Entendeu Ela brinca de boneca Sabe Apesar da gente Dizer Para ela Assim Que todo pai A mãe Tem que falar Ó Não deixa ninguém Chegar perto de ti Não deixa ninguém Te encostar Não deixa Sabe A gente Fala isso E mesmo assim Eles são ingênuos Entendeu Eles não veem ainda A maldade Mas tu tem que estar Sempre batendo Agora Pelo que eu vi Assim dos vídeos Né É Eu não achei Nem um pouco bacana Aquela situação Lá Relacionada Aquelas crianças Lá E o que está acontecendo Com a referência Aquele Não sei se é filme Se é seriado O que vai ser agora Lá do Netflix Que Pô cara Não é bacana Aquilo ali É uma erotização Das crianças É porque tipo assim Eles do próprio Netflix Eles tem que entender Um detalhe Que é muito simples Cara O mundo Já é cheio De gente problemática Psicologicamente Que vê Crianças E já deturpa O pensamento E Faz Faz caso De pedofilia Quando não vem Seguido de morte Quando não vem Seguido de morte Que isso é um fator Muito importante Que as pessoas Têm que ver Que as vezes Não é só estupro Estupro de menor De vulnerável Seguido de assassinato Morte Entendeu A maioria dessas crianças Muitas delas Aí morre até Asfixiadas Assassinadas De Ô Isso é sério Aí tu bota lá Pô O vídeo lá No Netflix E acha que Não tem nada de mais Eu acho que tem Eu tenho Porque eu tenho filha Entendeu E eu acho que a gente Tem que proteger E criança Tem que ser criança Quem não quiser Concordar comigo Que acha que Uma criança Tem que ficar Rebolando a bunda Beleza É a opinião De cada um Mas na minha opinião Eu acho Que isso aí é ruim Porque tu Como é que eu vou te dizer Primeiro que assim Tu passa lá E o pessoal Que tá Vendo Se o cara Já tem um problema Que o pessoal Tem Às vezes Dentro da família E aí quando vê Imagina Tá lá Entra no post No cartaz Lá Uma situação Dessa Que entra o vídeo Lá E o cara Já tem um problema Aí o cara Vai ficar Vendo Olha aquilo E tu sabe Que uma coisa Liga a outra O pessoal Bem ou mal Eles dizem assim Ah não É influenciado Por isso Não é influenciado Por aquilo Cara Jovem já É influenciado Pra caramba Se não fosse assim Os jovens brasileiros Não estavam sendo Influenciados Tantos Num caminho Tão ruim A gente tem Uma Já uma Uma educação Que eu não Acredito que melhore Mas estamos A gente tá numa educação Ainda que Em relação aos outros países A nossa educação É boçal Né Eu penso assim Que nós temos que dar Essa qualidade de vida Assim pra todos Nossas Nossas Crianças E Isso Esse vídeo Eu não achei bacana Me desculpa Aí o Netflix Me desculpa Assim Os veículos de comunicação Me desculpa Que acha Uma coisa é arte Que todo mundo acha Que é bacana Que é bonito Que não sei o que Mas eu não Ah pra mim Não me Não me desceu legal Assim Não Não foi uma coisa Que Que eu realmente Acho que A critério É uma coisa Que vem agregar Entendeu Eu não Tô dando umas olhadas Pra ver se tá funcionando Direitinho Eu acho que não é uma coisa Que vem agregar A gente vê essas pautas Aí Os acontecimentos Da semana E Essa aí É uma que Embora Muita gente Não concorde Eu até vou Vou olhar aqui Pra botar aqui Daí eu vou botar as pautas Né Pra quem não sabe Aí que tá chegando A primeira pauta Aqui Cadê Tá Primeira pauta Aí Aqui eu botei Aqui eu vou botar pautas As pautas As pautas vão ficar Tratadas Quem saber Sobre o que Que eu tô falando Só vai lhe dar Um confere Que eu vou botar Que a primeira foi Sobre o DiCaprio E a Amazônia Cara O que 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 eu posso dizer Primeiro foi o DiCaprio Amazônia Cara Cuida do teu quintal Teu lugar Tá pegando fogo E tu tá preocupado Com o nosso quintal Sendo que Esse pessoal aí Não tá preocupado Com o nosso quintal Esse pessoal tá preocupado Com as áreas Inexploradas Porque se tu pegar E largar Lá pra um Pra um europeu Cuidar Cara Pô Vamos dizer Se tu largar Pra qualquer negro No mundo Pra cuidar Aqui uma área brasileira Tu vai querer Que eu acredite Que ele não vai explorar Não vai minerar Se eles fazem isso Com as áreas deles O que dirá da nossa Aí vocês querem Que eu acredite nisso Querem que eu defenda isso Essa Entendeu Essa defesa E a ecologia Né Que eles tentam pregar Aí Mas pra mim Não cola O que eles querem Aqui é Nossa riqueza Isso aí é um fato Se tu Acha diferente disso Então reveja Seus conceitos Porque essa que é a realidade A outra pauta É o Pedoflix É pedoflix Né Deixa eu ver É o Pedoflix Vou botar aqui Pedoflix Dá cara Pedoflix É isso aí Netflix Eu ainda não consigo acreditar Que esse tipo de Esse tipo de Filme Série Tá indo Eu vi só Um peda Foi o que? Foi três pedacinhos Três pedacinhos Um dos pedacinhos Que eu vi ali Que tava no Que eu recebi No twitter Pô Primeiro A guriazinha Batendo palminha Na bunda Os outros Deitados Segunda É a guriazinha Que os caras Que você sabe dançar Não sei Pá uns negos velhos Aí três crianças Ficaram rebolando Pra eles De um jeito Assim Que pô Beleza Tudo bem E depois Vem aquela parte Do show Que tá na internet Pra tudo Contra o lado Escancarado Aquela ali Foi pra chutar o baú Os três Isso que a gente não viu Fora que ainda Tem uma parte Lá do filme Que aparece Da guria Tirando foto dela E eu não preciso dizer A guria tirou Roupa e coisa Pra tirar foto dela Acho que foi Foi dentro do banheiro Lá E pô Cara Cara Isso aí é uma criança De onze anos Tudo bem Dizem que a arte Tem tantas Tanta gente Dança Assim Faz arte Mas ali eu não acho legal Ali eu não acho legal Acho que não tem nada a ver É uma opinião De cada um Só que eu acho que Aí o Netflix Assim Pega tanta série bacana Tanto conteúdo bacana E tira fora E Nesse caso Não tirou Não tirou Você tem que Você tem que ver que Tanto conteúdo Assim que poderia manter Manter Esse mês passado Eu tenho Netflix Que você pegou E esse mês E o outro mês Vai vencer um monte De conteúdo Eles vão tirar Uma porrada De conteúdo Entendeu Eu só não vi Ainda Se esse negócio Dos cultos Aí está na área Das crianças Se estiver na área Das crianças E disso aí Que minha filha Olha e coisa e tal Se um dia tiver Aí eu Aí eu Aí eu Aí é chutar o balde Porque daí chega a ser um absurdo Aí chega a ser um tapa Na cara das pessoas Eu sei Porque eu acompanho Tudo que minha filha olha E eu vejo Os conteúdos Eu vejo que ela Acessa na internet Eu tenho que cuidar Tem sites Que a gente não pode Deixar acessar Porque tem um conteúdo Adulto Isso é uma coisa Que os pais Tem que ficar em cima E tem que ficar cuidando Eu deixo ela ali Brincar com o celular Mas aí eu tiro e apago Fico apagando Constantemente Revendo Vendo o que pode ser Assim Tendo nocivo Lógico Vai ter o conteúdo Assim que ela vai te perguntar E coisa e tal E hoje Hoje Essas coisas Assim que Essas TikTok Esses negócios Assim Pô meu Cai de tudo Um outro tipo De material Às vezes Cai de outro tipo De vídeo Coisa e tal E Acho que até Esse tem uma cabecinha Boa Assim Pô 89 anos Tem uma cabecinha Boa Em relação Ao que tu vê Entendeu Pô Olha o que são As novelas Hoje em dia Tu vê Quebra pau Tu vê Traição Tu vê Todo mundo Pega todo mundo Então pega Pega geral Isso que eu não consigo Mais ver Eu vejo Entendeu Muito conteúdo De documentário Ou vejo Tipo assim Alguns canais Eu vejo Alguns programas Tipo Eu gosto De ler Orden Eu gosto Chicago Eu gosto Mas são coisas Assim Que por exemplo Já Dependendo da situação Eu boto minha filha Para ver desenho Ver uns conteúdos Lá De canais De desenho E dependendo do conteúdo Eu já até Atiro Entendeu Tem uns conteúdos Assim Muito Nada a ver Assim Que eu acho Para criança Também Você tem que ficar Meio ligado E dependendo da idade Você tem que deixar Ele mais ou menos De um conteúdo A maioria Das pessoas Que tem aí Eu acho Que sabem Perfeitamente Eu acho Que você tem Que falar Para o seu filho E dizer Que Caso ela Em algum momento Na escola Ou qualquer outro lugar Que não esteja com você Por menor momento Que seja Que ela tem que cuidar Para quem se aproxima dela Que ela não fale Com estranhos Coisas e tal Isso aí tem que ser pautado E é uma coisa Que para quem tem filho Tu vai notar Que eles são ingênuos Tu tem que pautar Isso aí Várias vezes Porque eu que tenho Bar Assim Coisas e tal Eu trabalhei No ramo de gastro Quando ela vinha lá E vinha me visitar Mesmo com minha esposa As pessoas conversam Com a criança E as crianças Elas não tem maldade Elas tem uma facilidade Muito grande De falar com as pessoas Só que a chance De uma criança Desaparecer Por uma questão De alguns segundos Ela é muito grande Isso é uma coisa Que os pais Têm que ficar muito ligados Então A gente tem que estar Sempre de olho Eu Eu particularmente Sou um cara Que sou muito contra Esse negócio Assim Quando é relacionado A pedofilia Essas coisas Eu acho Acho que Nós temos aí Uma ministra Que está lutando Muito pelos direitos Das mulheres E tudo mais Porque antes Você não Ouvia falar Entendeu E agora Eu vejo toda hora Toda hora Na internet Ela fazendo pauta Porque eu estou seguindo Toda hora Fazendo coisa Não sei o que Toda hora Aí tipo assim Vocês pegam Aquele pessoal antigo Até mesmo Na Marielle O pessoal lá O pessoal é malandro O pessoal da esquerda É malandro Usa 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 criatura Depois que morreu De uma maneira Assim Aí virou Tipo Virou uma arte Não sei o que Ela até lutava Ela até lutava Mas não Não fazia Todo esse mundo E tipo A mídia Não bota Que o real O princípio Dos fatos É que ela só Apareceu de verdade Depois que morreu E hoje Eles usam Ela Fizeram dela Uma logomarca E usam Ela De uma forma Que jamais usaram Quando eu era vivo Entendeu Então Tipo É aquele ditado Que diz assim Ah Você tem que lembrar Das pessoas Quando são vivas E dar valor Para as coisas Enquanto são vivas E não Depois que morre Aí seguimos Assim Vamos seguindo De pauta Eu queria saber Botei a pauta De novo Vou ter que falar De novo Por que Que em 2018 O Brasil Já estava Contratando Uma empresa Que Tipo Foi mandado Deixa eu até Ver aqui Porque eu até salvei Aqui Aqui Medical Test Kits Vocês sabiam O pessoal Vai falar Que é Como é Que é O Brasil Já tinha Medical Contest Do World Intrigate World Intrigação World Trade Solution Aí Que os testes De covid Dezenove Eles já Estavam O Brasil Tem um lote Aqui Que eu acho Que eu não sei direito Mas tem aqui Europa União Europeia Holanda Germania Irlanda Estados Unidos Isso Isso É 2018 Que está Aqui Teste Kits Teste Kits Médicos Por Country Em 2018 Em 2018 Só que Daí 2018 Se a praga Vem em 2019 O Brasil Deixa eu ver Aqui Deixa eu achar Que está É um monte de nome Aqui Demora um pouquinho Pra achar Aqui O Brasil Exportou 300215 Que é o código Medical Test Kits 2018 World Né 53.336 Em 2018 Sendo que Tem uma data Aqui Hs Classificou Referente Baseado Covid-19 Medical Suplê Sele 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 W-C-O H-S Nomenclatura Usada H-S 2017 Medical Test Kits Eu não Entendi Eu não Entendi Tá lá Mas eu não Entendi Aliás Até agora Eu não Entendo Eu tô Tentando De fato Realmente Entender O que Foi Isso Porque Eu não Consegui Entender Como O porquê Do motivo Do Brasil Ter esses Test kits Aí E Desde 2018 Sendo que A pandemia Começou em 2019 Aí Agora 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 Vem Toda Essa História Porque Eu acho Que Agora A pandemia Vai Acabar Agora Que Vai Ter Época De Eleição Vai Ter Os colégios Agora Eles não Param de Falar Volta Colégio Volta Colégio Será que Voltar Para o Colégio Nesse Exato Momento É um Momento Seguro Para Voltar Para Escola Será Que Isso É Uma Coisa Benéfica Para as Crianças Porque Eu Realmente Tenho Sérias Dúvidas Sobre Isso Eu Tenho Sérias Sérias Dúvidas Deixa eu Botar Aqui Que Eu Vou Botar Aqui Volta As Aulas Eu Não Sei Eu Sei Que Uma Coisa Que Que Está Acontecendo Aqui Que Os Os Veios Estão Tudo Pegando O Pessoal De Asilo Está Com Um Pessoal De Asilo Está Com Um Alto Índice De Alto Índice De Contaminação Que É Só Vou botar Aqui Né Vot Índice In I C Só Vou botar Aqui Ah, eu botei lá o negócio do Puta, eu não salvei aqui Wordtrace Kitchen Deixa eu botar aqui É do Eu não sei dos test kits Senão o pessoal não vai saber da pauta Brasil Né D 2018 Não, eu botei Bradal Bradal, só Bradal mesmo Covid-19 Então tá, aí foram as pautas que eu falei por enquanto Foi sobre os testes de Covid-19 Que eu achei muito estranho O Brasil fazer isso aí Isso aí também cai na internet Aí eu acho engraçado Eles dizem que algumas pautas são mentiras Eu recebi as pautas hoje, por exemplo Desse negócio lá do Netflix Eu recebi o negócio do DiCaprio Eu recebi Toda hora recebendo as voltas às aulas Entendeu? Mas eu não consigo ver como se eles dizem sim Que essas pautas, pelo menos as que eu sigo assim São falsas Pautas falsas Eu acho meio estranha essa história das pautas falsas Porque tem várias pautas aí E eu não tô vendo essas pautas falsas Isso quer dizer que o pessoal posta é pauta falsa Ah, outra coisa aqui Também que eu queria comentar É que o seu Bolsonaro O senhor Bolsonaro Ele... Não Ele vetou, né? Ele vetou o dinheiro lá das igrejas, né? Que foi o dinheiro da dívida das igrejas Até vou botar aqui, ó Que eu acho, né? Realmente, como todo apoio das igrejas Mesmo com todo apoio que as igrejas dão pra ele E sempre deram, assim Ele realmente foi lá No peito E separou bem as coisas Em relação a ter cobrado dívida das igrejas Tá governando pro povo E ele tá fazendo, acho que, o certo Se tu pega e tu tem dívidas E essas dívidas aí estão sendo cobradas Assim, em relação Olha que são bastante Pelo número ali que eu falei Que é um bilhão, né? Se realmente for esse número, olha Isso é um dinheiro que é De uma ajuda muito grande, assim Pra população brasileira Só o que é foda Tipo que, às vezes, esse dinheiro Que é pra uma ajuda da população brasileira Quando tu retoma esse dinheiro Esse dinheiro, às vezes, vira Um desvio De alguma parte Eu não sei O pessoal não tem mais falado Assim Em algumas coisas Eu vou botar aqui, ó Pauta de novo Ninguém tá comentando mais Eu que tô puxando de novo Escolas Escola Sem Partido Escola sem partido Tem que continuar a ser pauta São pautas aí que eu vou continuar falando Eu vou continuar seguindo e falando Durante semana Isso aí Porque isso aí tu tem que bater Eu acho que a gente tem que ter Escolas sem partido Porque a gente não pode passar Por lavagem cerebral Infanto ou juvenil Entendeu? Professor que faz isso Eu acho que, assim, ó Se o cara tá lá numa Até numa faculdade Eu acho errado Mas eu acho que tem que ter Professores que Lecionem e ensinem De acordo com Respectivos acontecimentos Assim E Façam Entendo? Olha aqui Agora que eu vi que tá errado Aqui, meu Deixa eu botar aqui Que não tá nem aparecendo Aí Deu Das pautas das escolas Eu acho que isso aí tem que falar Depois o governo acabou se elegendo E eu não ouvi falar mais nada Não sei o que aconteceu Com essas pautas Por exemplo Antes tinha muito aquele movimento Ah, Brasil sem escola Brasil sem escola Brasil sem escola Brasil sem escola Morreu Eu não vejo mais ninguém falar Não vejo mais ninguém comentar Não vejo mais ninguém se expressar Sobre isso Pessoal que tá acompanhando aí Deixa um like aí Descreve aí no canal Dá um Dá um apoio aí Pra mim chegar aí Os mil Porque eu acho que As horas de visualização aí Do canal O canal aí tem outros conteúdos Muito bacana Pra quem quer acompanhar Aí tem conteúdo de gastronomia Eu vou estar sempre botando assim Que tem as parcerias assim Que eu tenho dentro do YouTube Assim de indicar o pessoal Assim Gastronomia Lugares baratos Tudo mais Tem pessoal muito bacana Aqui que posta Tem a Curso assim De gastronomia Assim profissional Fora as pautas aí Que eu tolo Então é Política Gastronomia Música Que coisas que eu sempre vivi Sempre que eu gostei muito Apesar de que eu tenho 500 mil pautas Pra falar Só eu acho assim Que Tipo Se vocês acham lá Que nem eu falo lá Que o Rodrigo Hubert Sabe de coisa Ele sabe Mas ele não sabe Metade do que eu sei Ele tem até uma vida viajada Lá Coisa e tal Mas eu estudei música Fiz outro tipo de coisa Que eu chutei pra outro parâmetro lá Que me deu uma bagagem De conhecimento bem grande Que eu acho que Pouca gente conhece E desconhece Eu morei durante muitos anos Na frente de uma faculdade Então eu cansei de ler Livros 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 Porque tá disponível Muitas pessoas não sabem Muitas pessoas não vê Mas por exemplo aqui Cara Se você tem um lugar Que disponibilize Uma biblioteca Vá lá ler A maioria das bibliotecas De universidades Bibliotecas públicas Elas disponibilizam livros Que você pode tirar Pode retirar E você tem disponibilidade Inclusive de ir no local Entendeu Eu durante anos Morava na porta Tipo assim Ali que é A faculdade da Rita Tem uma das Uma biblioteca Muito moderna Era só eu pegar Na frente da janela Da minha casa Eu só atravessava a rua Puf Eu tava do outro lado da rua Tava na biblioteca Primeiro Eu ia pra dentro da faculdade Que os caras deixavam Eu ir lá pra jogar basquete A gente juntava uns amigos Lá Jogar basquete Porque era a única cesta de basquete Eu gostava de basquete Desde o guri Cheguei a jogar aqui No Grêmio de Porto Alegre Participei do projeto piloto Só pra quem sabe Que eu sou da mesma data Do Ronaldinho Participei do projeto piloto Lá no Grêmio Que tu treinava seis meses No Grêmio E depois resolviam Quem que saia Quem que saia Eu ficava Lógico Que eu via O que que eu ia dizer Eu saia Porque era a panela Era o filho do filho Do filho Que era filho do filho Que era amigo do filho Não sei o que Então era assim que funcionava Sempre funcionava desse jeito Isso aí de você achar Que você entrava por qualidade Eu vi muita gente Jogava muito melhor que eu Mas eles não foram nem lembrados Isso é um grande defeito Do futebol brasileiro Eles não dão Oportunidades A muitos jogadores bons Eu sei Porque eu passei por isso Entendeu? E eu nem era tão bom Eu admito Eu nem era tão bom Apesar da posição que eu jogava Que eu era meio campo Ou lateral O que acontece Não dava oportunidade Para a gente Eu vi caras Jogarem assim Destruir Com meia bola Jogar tão bem Quanto o Ronaldinho Ou mais Mas o que que eles falavam Chegava ali Os seis meses Eles pegavam E ó Manda caminhar É assim que funcionava Isso é No futebol É assim Quem participou Assim desses negócios Sabe Eu participei Sabe Isso aí é verdade Eu participei do projeto piloto Dentro do Grêmio Isso aí Sabe Existiu esse projeto Aí o pessoal treinava Durante bastante tempo Treinava lá no Olímpico Corria Um milhão de volta Lá em volta do gramado Depois fazia treino com bola Depois eles te levavam Lá pro outro bagulho Lá que era tipo O ECT lá fora de Porto Alegre Né Aí voltando às pautas Voltando às pautas Aí pro pessoal que não sabe Assim ó Também acompanha aí No meu canal Que tem um conteúdo Muito bacana Eu vou estar botando Vários playlists Tem os playlists assim De músicas Que eu vou estar botando Pra quem é mais nego velho Vai gostar Que eu vou fazer Uns playlists bem bacanas É que Cara Playlist de música É uma coisa que demora Playlist de música É uma coisa que demora Porque pra te achar Todo o conteúdo bacana Sobre música das épocas Eu não disponibilizo De todo esse tempo Então pra te juntar Um playlist Que tu junte Uma senha Duzentas músicas É uma coisa demorada Porque tu vai ter que ir Botando aos poucos Entendeu Então tu não pode Simplesmente jogando Porque tu tem que escutar Uma por uma E tem que saber As músicas das épocas Pra botar de acordo Com as suas datas Entendeu Então já não é uma coisa Tão simples Não é uma coisa Que tu consegue botar Sem mais nem menos Agora voltando Às minhas pautas Que nem estamos falando Ali Estamos falando De política De outras coisas Eu achei muito bacana O conteúdo Ah aqui ó O Gesiel Gonçalves Ah cara Esse aqui tem um Conteúdo É um cara Que tá fazendo Uma parceria Eu também vou Compartilhar ele Assim Quem puder escrever Acompanhar aí Entra no canal dele Tem um conteúdo Muito bacana Também né Que eu vi Eu entrei essa semana Foi essa semana Que eu entrei Aí eu continuo Assim Todo o pessoal Também Que tiver canal E no youtube Tiver aqui Que a gente fazer Uma troca Eu sempre vou postar Assim O conteúdo Do canal Dos outros Assim Pra ajudar Eu acho que não me custa nada Entendeu Eu vim aqui Tô aqui no youtube Assim Pra agregar Se você for ver O meu conteúdo Eu tenho o meu conteúdo E tem o conteúdo Que eu boto Conteúdo Dos outros Porque eu acho Que é um conteúdo Que eu gosto Que seja coerente Pra mim E aí eu vou ter As indicações Assim O pessoal tá aí Cheguei Tá me adicionando Também vou adicionar Também E vou passar Um conteúdo bacana Aqui O conteúdo De Gesiel Gonçalves Ele e a namorada Que fazem o canal Eu já vi lá O canal deles Até Deixa eu ver Uma coisa Aqui Não dá pra entrar Aqui Pelo Não dá pra entrar Direto Por aqui Não dá Deixa eu ver Aqui Que saco O cara Quer entrar No canal O cara Vim aqui Te prestigiar E tu não Não pode entrar Direto No canal Do cara Mas como é Deixa eu ver Adicionar Moderador Ocultar O usuário Nesse canal Silenciar Mas não bota Assim Se o cara Tem a fotinha Do cara Aqui Tu tinha que Pelo menos Poder clicar Em cima E cair Direto Eu vou lá E eu vou indicar Só que daí O que acontece Eu vou Entrar lá No canal Dele Vou falar Vamos entrar Aqui Fazer uma coisa Aqui A gente entra Aqui Como eu Falo Aqui Que eu digo Eu vou falar Também Descanal Aí Beleza Entrei O canal Josiel Gonçalves E Darlene Gonçalves Então é um casal Muito bacana Que está contando As experiências De vida Deles E suas missões Com a igreja Aqui tem coisa Sobre A homenagem Dia dos pais Tem coisa Sobre Ética Cristã Super Live Equilíbrio Emocional Então eles estão Postando coisas Assim Que venham A agregar Porque tipo Assim Eu estou Vendo Que eles Querem Além de tudo Passar a sua Opinião Dando conselho Para as pessoas De coisas boas Entendeu Então isso Na minha opinião É um conteúdo Muito válido É uma coisa Muito bacana Para quem quiser Também entrar Ali Eu já dou Um conselho A Gisele Gonçalves E Darlene Gonçalves Um casalzinho Muito bacana Que eu Adicionei E eu vou Estar Também Indicando Na sequência Assim Com os outros Conteúdos Que eu tenho Do pessoal Que está Seguindo E vou Comentando Aqui No meio Das minhas Pautas Deixa eu ver Qual é a página Que eu dava Eu já me perdi Nas pautas Bom O que eu estava Falando Dos acontecimentos Assim Mais relevantes De momento De momento Foram esses Hoje teve Um negócio Sobre racismo Tipo Neymar Confronta Zagueiro Álvaro Sobre os Episódios De racismo Cara Eu acho Que Então pega Vai lá Vamos ser Justos Eu sou O cara justo Franco Não sou Muito De Birir Boró Quem me conhece Sabe que Eu não sou Tipo assim Eu sou Meio grosso Assim Mas eu sou Você vai me perguntar Eu te dou minha opinião Na lata Eu digo assim Ah é isso Isso Não ofenda As pessoas As pessoas De repente Olhem lá Do meu perfil Lá Do 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 face Do twitter Do youtube Olha minha cara Assim Assim Mas eu faço uma careta Normalmente o pessoal fala comigo Que eu estou sempre com uma cara séria Mas eu sou uma pessoa Que raciocina muito Não estou muito sem sorrir Assim Até porque se eu estou no meu estabelecimento Se eu sorrir lá E quando estou trabalhando Estive trabalhando Se eu sorrir muito O pessoal te pede fiado Então tu tem que ficar meio ligado Que daí tu não pode É mas é verdade O pessoal acha que não Tu não pode Te mostrar muito amigo Assim As 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 Esses casos assim Porque isso já aconteceu muito comigo Entendeu Tu quer ser legal com as pessoas E Eu não acho legal Cara Isso é uma coisa Que eu acho muito Que eu fico muito triste Em saber É que muitas pessoas Muitas pessoas Olha só que coisa mais ridícula Muitas pessoas Se você tem um estabelecimento Que daí você atende amigos Às vezes tem amigos seus Que Que simplesmente Deixam de frequentar O teu estabelecimento Por causa de um lanche Ou uma bebida Cara E Isso aí é uma coisa muito séria Entendeu Cara Tu me deve Não precisa ter vergonha Chega ali E te atrasou Não pode acertar Atrasa daqui Paga daqui Não tem uma paga Mas não precisa ficar com vergonha Não vou te virar teu inimigo Não Não tenho ódio de ti Só que aí As pessoas Criam assim Tipo Eu sei porque Eu também já tive vergonha De pagar alguma coisa Eu tive vergonha De filme De locadora Cara De ficar com vergonha De De entregar filme Entendeu Aí eu Pô Deixava acumular lá Dívida Só que eu sou um cara franco Eu vou falar Eu tô falando sobre os meus defeitos Todo mundo tem defeitos Entendeu Só que tem pessoas Que acham que não tem defeito Eu fiz meus defeitos Também fiz minhas cagadas de vida Mas é Fazendo as cagadas Que a gente aprende Ninguém Nasceu prontinho Já acertando tudo De boa Como se Você Fosse um cara Que acertasse tudo Isso aí não existe Né Isso aí é uma coisa que Nunca vai existir Não existe Essa concepção Ué Apareceu um link Aqui para baixar O meu vídeo Mas não tinha isso Antes Isso aqui Pode Pode ou não Deixa eu ver Não entendi Mas tudo bem Não tinha antes Bom o que eu quero dizer Bom o que eu quero dizer Assim ó Se tiver o conteúdo Que é o meu conteúdo Do canal Quem quiser também Eu depois vou ver Como é que é Não sei o que Aqui do youtube Que eu como Se também quiser Mandar meu conteúdo Aí para os outros Eu acho muito bacana Hoje eu consegui Dar umas pausas Assim Botei umas coisas De alimentação Ali muito bacanas Que eu achei Dentro da internet Assim Nos cursos gastronômicos Assim Umas coisas Bem bacanas Aqui daí Está disponível Assim Quando o pessoal Está disponível E quer que eu Ajude a propagar Também o canal Dos outros Assim Me ceder A disponibilidade Ou ter alguns Que já estão Automaticamente disponíveis Eu vou mandar para os outros Se tiver conteúdo bacana Se tiver um conteúdo De gastronomia De coisa de receita Ali Além de das minhas Que daí eu vou postando Vou postando um pouco De cada coisa Estou gravando Aí também Aí logo logo Estou postando Acho que Essa semana Eu já Finalizo lá Os negócios Que eu estou fazendo Para Poder também Focar um pouco Na área de comida Que tipo assim Cara É complicado Tu está aqui no Brasil No meio de uma pandemia E tu está fazendo Uma reforma Um negócio Aí tu tem que focar E tu tem Estabelecido Conhecimento E eu estou vendo Tanta gente Aqui no Brasil Quebrando Isso Eu saio aqui No Rio Grande do Sul Vocês não tem noção Não tem noção Do que tu ir Num centro De Porto Alegre E tu chegar A olhar Assim Aí vem me dizer Na minha cara Que o vírus Não tem nada A ver com a economia Que não mexe Que não tem razão Cara Quanta família Esse vírus Está fudendo Eu sou escrachado Para falar Me desculpe Que eu sou meio grosso Mas é o meu jeito Meu jeito sincero De ser Quem me conhecer Sabe que é Mas sou um cara Assim Eu falo Assim E tu E tu Que eu sou meio grosso